Ela vai se jogando na onda do lança, borde a cara que ela tá na moto Ela vai se jogando na onda do lança Aê DJ Blakes, lança as pura porra, só o moderno original Ela vai se jogando na onda do lança, borde a cara que ela tá na moto Ela vai se jogando na onda do lança, borde a cara que ela tá na moto Vai! Trava o tcharek se joga, senta na piroca torta Garota empina a bunda, chacoalhando a boneca Esse é o DJ Blake esbarulhando as favelas Esse é o NJM no comando dos Mandela Garota empina a bunda, chacoalhando a boneca Garota empina a bunda, eu vou jogando a umbrella Esse é o DJ Blake esbarulhando as favelas Esse é o DJ Blake esbarulhando as favelas E aí o DJ Blake, lança as pura porra, só manda ela o original Ela vai se jogando na onda do lança Morde a cara que ela tá na moda Ela vai se jogando na onda do lança Morde a cara que ela tá na moda Ela vai se jogando na onda do lança Morde a cara que ela tá na moda Ela vai se jogando na onda do lança Garota empina a bunda, chacoalhando a boneca Garota empina a bunda, chacoalhando a boneca Esse é o DJ Blake esbarulhando as favelas Esse é o NJM no comando dos Mandela Quero tempinho na bunda chacoalhando a boneca Quero tempinho na bunda eu vou jogando a umbrela Esse é o DJ Blake esparulhando as favelas Esse é o DJ Blake esparulhando as favelas